Tá bom, nega, tá bom. Não, pode deixar. Minha boca é um túbulo. Não vou dizer nada. Também não vou matar ele, não, nega, é? Aqui, deixa comigo, que aqui é você. Você onde é que eu tô? Tô eu aqui, ó. Eu, mas ele, ó. O vaso. As flores, né? Ó, tá bonita ainda. Não largo, não largo. Mas agora, gente, tiva ali na gorete. Ah, mentira, tem a perna o quê? É, curta. Curta, curta. Um cotoco, a mentira. A mentira é um cotoco. As coisas vêm nos meus ouvidos. As coisas vêm nos meus ouvidos. Não precisa ir muito longe. Tava eu com a gorete. Aí até botei o vasinho em cima ali, né? A gorete olhou da casa delas. Maricó, tem que fazer isso. Pô, então, minha filha, tô igual uma doida pra saber. Tiberio chegou em casa já na semana passada com esse vaso aqui na mão. E ela, assim, ô mulher da minha alma, pôs o Nestor da Marinês, anda igual um doido atrás de um vaso de flor amarela que ele comprou pra esposa dele, da aniversário. A Marinês e o Nestor são vizinhos da venda que o Tiberio vai aí, vês. Pô, só em contar, me arrepio toda. Me dá um nervoso, gente. O Nestor não compôs isso aqui pra Marinês, que é aniversário dela. Esse vaso não era pra ser meu, gente. Esse vaso era pra ser da Marinês, no aniversário dela, que o Nestor comprou. Botou em cima da mesa da venda pra tomar umazinha. Pôs o Tiberio não pegou o vaso do Nestor, que era pra dar pra Marinês e não trouxe pra mim. Não, eu não tô acreditando. Agora, além de tudo que esse homem faz, ele ainda deu pra pegar as coisas dos outros sem pedir, gente. Não, botou. Ó, ó, ó. Tolinha, 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 tolinha da cabeça, gente. Ó, mas deixa. E não morre, né? E não morre. Porque não sei, não sei se vocês já souberam disso. Quando a flor não é pra ti, ela não morre. Sabias? Ela tem que chegar no destino dela pra ela ter a vida dela, não tem? Isso vai parar lá na mão da Marinês, mas eu vou fazer ele levar. Ele vai até lá. Vai pedir desculpa porque eu não tô aí pra sustentar vagabundo mandrião. Agora, trazer flor dos outros. A guria tava lá, ele tá atrás dela. Ai, meu Deus do céu, que os homens compram pra ela, gente. Ai, eu vou buscar uma paz que eu não sei de onde é que vai vir. Vou buscar uma luz que eu não sei de onde é que vem. Eu vou clamar todos os anjos e santos. Pra vir pra dentro de mim, entrar no meu corpo, no meu ser, na minha alma, na minha cabeça. E ai, eu vou falar com o Tibério. Ai, eu chego a tá tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Calma, Maricotinha. Calma, nem tudo tá perdido. Ô, Marinês, ó, se tá aí me vendo, daqui a pouco vai pra ti, tá, querida? Cuidei, foi até pro banheiro comigo, tudo que eu fazia, ela andava comigo, tá? Ó, tá linda, perfeita, maravilhosa. Vai pra ti, tá, nega? Vai. E o Tibério também vai. Mas ele vai pro espaço. Qualquer mando botar ele no rabo de foguete, só quero dizer, ó, vai, sou triste. Vai lá pro universo que te leve, sou nada. Ô, estrume.